É uma mulher negra, feminista, da periferia, de luta, empenhada, íntegra, jovem, exposição, cabulosa, honesta, inteligente, correria, coerente, incrível, dá um papo reto, sacou? Em prol da igualdade das mulheres, da cidadania, dos movimentos sociais, representatividade, dos mano, as mina, as mona, vem com a Aura Carolina, da Aura, Carolina, Áurea, Aurea, Carolina, me representa, Aura Carolina, me representa, Aurea, Carolina, pra ser a nossa vereadora, Número 50, 180 Tamo junto, família!